O mutirão de operários trabalha em ritmo acelerado. Todos os cômodos da antiga policlínica estão sendo reformados. De acordo com a Prefeitura de Contagem, as obras começaram há 15 dias de segunda a sábado. Em fevereiro deste ano, o Jornal da Alterosa denunciou o total abandono do espaço e a revolta dos moradores com o descaso do poder público. Encontramos muita sujeira e até restos de material hospitalar. A situação foi comunicada à Prefeitura, que dias depois enviou funcionários para isolar e limpar o local. A expectativa é de que a nova Unidade Básica de Saúde de Nova Contagem seja entregue à população em agosto deste ano. A Prefeitura estima gastar um milhão de reais com a reforma. Cerca de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas com o serviço de saúde. Mais qualidade no atendimento, que vai beneficiar tanto o usuário como o servidor. Porque vai ser uma unidade mais ampla, a gente vai ter ampliação de serviço como odontologia, vacina, auditório. A população está satisfeita de ver que as obras começaram, mas feliz mesmo vai ficar quando a unidade estiver em pleno funcionamento. Com certeza. É para a nossa melhoria, né? Para ter o bairro que precisa, né? E quando inaugurar ali vai ser muito bom para a gente. A gente paga tanto imposto para viver assim. Você não vêem a hora da inauguração, né? Com certeza não. Como se não, veja, tudo está limpo, tudo perfeito. Muito obrigado.